Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Manoely, eu sou estudante da Engenharia Aeroespacial na UNB e hoje eu vim explicar um pouco sobre a minha pesquisa científica em simulação numérica de plasmas astrofísicos e de laboratório. Essa pesquisa foi feita pelo edital 2020-2021 e orientada pelo professor Dr. Rodrigo Cerda. Essa apresentação será dividida em introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusão. O plasma é um gás ionizado globalmente neutro em que os íons elétrons e elétrons apresentam comportamento coletivo. Ele pode ser descrito por duas perspectivas, a microscópica e a macroscópica. Basicamente, ele é o quarto estado da matéria, em que as partículas apresentam uma energia cinética tão alta que os átomos colidem, liberam elétrons e formam índices. O comportamento coletivo do plasma é gerado pela concentração de cargas durante o escoamento do fluido, a distribuição de íons elétrons por dois campos elétricos, correntes elétricas e assim campos magnéticos. O plasma pode ser considerado quase neutro, ou seja, ele apresenta densidade de íons e elétrons praticamente iguais, porém não é tão neutro de forma que os efeitos eletromagnéticos sejam desprezados. Essa pesquisa aplica o estudo do plasma na formação de discos protoplanetários, que são estruturas circulares compostas por 99% de gás e 1% de poeira, que rotacionam em torno de uma estrela jovem. Nesses sistemas, a fronteira entre as zonas ativas e inativas apresenta uma mudança considerável no fluxo de acreção. A instabilidade de onda de Rosby, ela é proposta para estudar vórtices de alta pressão que geram a junção de matéria nas zonas mortas. Os objetivos dessa pesquisa são continuar estudos de simulação de discos protoplanetários desenvolvidos pelo professor e orientador e através da identificação de barreiras de transporte de massa no disco de acreção. Conforme o estudo do Lira, foi localizada a formação de vórtices nas zonas inativas e a pesquisa visa estudar estruturas coerentes lagrangianas para identificar essas barreiras no transporte de massa. Bom, a metodologia. Ela primeiro foi feita fazendo um estudo dirigido sobre plasmas, depois fizemos uma simulação computacional, analisamos a simulação computacional temporal do disco de acreção e depois fizemos um estudo de estruturas coerentes lagrangianas no fluido do disco. Com base na simulação numérica desenvolvida pelo professor, analisamos a distribuição de densidade no disco e foi possível notar a formação de vórtices nas zonas mortas, a quais são fortes candidatos, como já disse anteriormente, para a formação planetária. Utilizando os dados do campo de velocidade em função do tempo, foi aplicado um código de estruturas coerentes lagrangianas, baseado no expoente Lioponovem de tempo finito. As estruturas coerentes lagrangianas são baseadas na perspectiva lagrangiana dinâmica dos fluidos, em que as propriedades são analisadas com base na partícula do fluido e sua trajetória de escoamento. Por definição, as estruturas coerentes lagrangianas são linhas materiais identificadas dentro de um intervalo de tempo definido que atraem e repelem as trajetórias do fluido próximo, como a taxa alta em relação a esses índices. Falando agora sobre a FTLE, ele é um método o qual mede a sensibilidade do comportamento do fluido de uma partícula em relação à sua posição inicial no escoamento. Em resumo, ele mede quantitativamente o quanto as partículas se separam em um intervalo de tempo determinado, ou seja, uma média temporal finita da taxa de expansão máxima para um par de partículas de escoamento. Pelos resultados em FTLE, a gente consegue ver regiões com altos valores do expoente, que possuem taxas de separações maiores, as quais são regiões com fluxo divergente mais intenso. Bom, aqui são algumas equações que nós utilizamos para estudar as estruturas coerentes lagrangianas e que o professor utilizou para construir o código. Bom, aqui são os resultados. A partir da simulação previamente realizada pelo professor, a gente conseguiu observar, como eu já disse anteriormente, dois anéis de alta densidade, quais são possíveis candidatos para a formação de planetas. Nesses anéis, ocorre a formação de vórtices e concentração de massa, como vocês podem ver na imagem. Com a aplicação do código de LCS, a gente consegue observar que tais regiões são envolvidas por linhas materiais que bloqueiam o transporte de massa e favorecem, assim, a aglutinação de partículas. Aqui à esquerda, vocês podem ver um gráfico da distribuição de densidade do disco de acreção e logo à direita a gente consegue ver as estruturas coerentes lagrangianas. Podemos ver aqui um disco mais externo, um disco mais interno. No disco externo temos cinco concentrações de massa e no disco interno temos três. Na mesma imagem correspondente, só que com estruturas coerentes lagrangianas, conseguimos ver as barreiras no transporte de massa muito bem. Aqui temos a ampliação da imagem, conseguimos ver aqui o vórtice muito bem definido e as barreiras. Aqui conseguimos comparar, à esquerda temos uma imagem real de um disco de acreção e à direita temos a distribuição de densidade no disco de acreção. Discussão e conclusão. Bom, pelo estudo de disco de formação planetária, foi possível compreender melhor a dinâmica do escoamento do sistema planetário primitivo. A análise de estruturas coerentes lagrangianas nesse sistema demonstrou que a formação de planetas primitivos inicia-se através de vórtice nas zonas mortas, por quais são envolvidos por barreiras materiais que impedem a dispersão do fluido e, consequentemente, separação de partículas. O método FTLE demonstrou ser eficiente para o estudo desejado, porém outras análises de LCS podem ser feitas para entender melhor o caso. Aqui são as referências e gostaríamos de deixar um agradecimento especial à FAPDF e ao NB. Muito obrigada.